Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o programa Geração 21 TV, transmitida no seu canal da primeira na cidade de Monampula, que é dado por mim, Del Maxo de Meica dos Favelados, realizado por Denis António, o meu tropa, e na imagem temos o Beniclore, em estúdio temos como convidado o dia o Maurício Cleva, saudações. Bom dia, bom dia, Maurício Cleva está bem? Eu sei que o meu amor e o teu convidado vai responder aqui algumas questões da nossa rubrica Você é o Ministro da Cultura, que os nossos espectadores querem saber um pouco de si. Eu vou responder as questões. Primeira questão é como te chamas artisticamente, se o nome do Maurício Cleva é nome artístico ou mesmo é de casa. Bom, o Maurício Cleva é o nome artístico, mas também é o nome de casa. Foi-me atribuído pelos meus pais. Maurício Cleva, a primeira questão que nós temos na nossa janela de perguntas é Como cantor, te sinto realizado? Não, como cantor ainda não me sinto realizado porque Tenho tido algumas dificuldades na área da música Não me sinto realizado ainda Tem algumas dificuldades na área da música? Como quais dificuldades, Felipe? Bom, algumas dificuldades financeiras Eu vivo pra ti A minha missão é te fazer feliz Eu sempre vou te seguir Onde tu quiseres ir Maurício Cleva, a segunda questão Antes de terminar na primeira parte do nosso programa Gostaríamos de saber Qual é a avaliação que fazes Em termos da divulgação da música Em Moçambique, em particular, na Zona Norte Em termos da divulgação da música Na Zona Norte Eu tenho notado Algumas dificuldades também Porque os próprios drogueiros Me facilitam Trazido uma alta cobrança Para a população da música Então É uma situação bem crítica Os blogueiros cobram Uma alta taxa Para a promoção das músicas Sim, sim, sim Estamos na primeira parte do programa E voltamos já Não troca do canal Esse é o teu programa O meu Geração TV 21 Convosco O de Maica Tudo Bom Tchau 4 5 Tchau 8 8 Tchau 9 10 12